Olá pessoal, meu nome é Leonor, Leonor Oliveira e eu estou aqui fazendo um PPC com a Gisele Gengo. Estou fascinada, renovada, transformada com este curso, com este treinamento, não curso. É maravilhoso estar aqui, é maravilhoso sentir a inspiração, a influência, a energia, a força dessa equipe grande e maravilhosa. Eu te desafio a estar aqui com este grupo, fazendo exatamente o que eu fiz para renovar este mundo e chegarmos ao céu, porque para o coaching não há limites.